A SINP é uma das complicações graves que leva à internação, pode levar até à morte, em crianças e mesmo adultos, que é um risco extremamente alto, que não tem necessidade de correr. A recomendação da vacinação é para que o risco da criança ter a SINP, ser internada e correr um risco de morte, o risco da vacina é infinitamente menor do que o risco de uma complicação grave. A SINP é uma inflamação grave desencadeada por uma reação do organismo, focada no pulmão, principalmente nas vias aéreas, no qual esta inflamação toma uma proporção muito grande e que a inflamação, sendo um mecanismo de proteção, passa a ser um mecanismo de agressão. Então na SINP nós temos aumento de várias interleucinas, que são moléculas anti-inflamatórias e também inflamatórias. Então nós vemos uma redução dessas moléculas anti-inflamatórias e um aumento das inflamatórias, fora de controle. Então com isso fica muito difícil para o corpo responder à agressão do vírus. Quando o vírus desencadeia essa reação do corpo, essa reação pode perder o controle, descendo, diminuindo as interleucinas anti-inflamatórias e aumentando as inflamatórias, principalmente no pulmão. Isso acaba causando uma dificuldade respiratória extrema. A pessoa geralmente precisa de um auxílio externo para respirar, ou uma máscara com respirador, ou mesmo entubar, e uma quantidade enorme de medicamento anti-inflamatório, que são os corticoides. E isso pode levar a outras complicações. Uma outra classe de drogas necessária também são os anticoagulantes, que também, em excesso, durante muitos dias, eles podem levar a complicações. A única forma que nós temos hoje de diminuir drasticamente o risco da SINP é vacinando.